Ele vem pra jantar, então vamos ter que caprichar um pouco. Se fosse por mim, eu punha veneno essa comida. Cara, mas também você não fala bobagem, Maria. Ah, mas eu não sei como é que o coronel vai entregar a mão da BLM pro moço que ele nem conhece, patroa. Isso é assunto meu, Maria. Não se meta. Você ouviu, não ouviu? Pois então eu não quero mais saber de parpite aqui dentro dessa casa. Você tá fazendo isso pra se vincar dele, não é mesmo? O Neko é passado, Ritinha. Eu nem estou mais ligando pra ele. Ela vai estragar com a vida dela. Mas que espinha. Do jeito que ela gosta do Neko. Esse casamento não vai dar certo, não. Vai, não. Mas todo mundo já sabe disso. Parece que só o coronel é que não sabe. Que acho que é filho dele mesmo. Não fique assim, mãe. Vai dar tudo certo. Ah, você vai fazer uma besteira sem tamanho, fia. E você sabe disso. E por acaso eu tenho outra escolha? Ah, você não devia ter aceito, fia. Agora teu pai vai trazer o Capitão Macario aqui e aí não vai ter jeito de você voltar atrás. Eu sei, eu sei. Casamento é pra vida toda, fia. Eu sei disso, mãe. Ai, como é que será esse filho do Capitão Macario? Que tipo de moço será que é ele? Eu vou ter de me casar de qualquer jeito, mãe. Pelo amor de Deus, fia. Eu cansei de esperar que as coisas se acertassem comigo e com o Neko, mãe. E também eu não quero que o papai perca essa eleição para o Neko. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa pra evitar que isso aconteça. Eu quero saber, Tobias, se você gosta mesmo dela. Se não gostar, se não te enfrentar teu pai como enfrentei. Você é um sujeito turrão. Meu medo é que você... Pode deixar, Neko. Que eu vou cuidar bem da tua irmã. É o que eu espero, Tobias. É o que eu espero. Dispôs a decisão de vir junto comigo, foi dela. Ela fez isso porque gosta de você, Tobias. De verdade. Então saiba dar valor a isso. Eu respeito o irmão Neko. Tanto que vou me casar com ela o mais depressa possível pra evitar falação. É. E ela estando lá em casa? Esse povo aí vai falar. Cuide disso quanto antes, Tobias. Você não pode ir com a gente amanhã lá pra cidade pra resolver os papéis? Posso, Tobias. É claro que eu vou. Oi, Neko. Oi, Tobias. Oi, Nastaça. Oi. Tudo bom, Nastaça? Tudo bom, Nastaça? Vamos ter casório por essas bandas aqui. É, fiquei sabendo ainda agora. Ora, Tio, acho. Como quase depressa a notícia por aqui, meu Deus. Pois é. Me amo quando as pessoas querem se esconder, né? Eu não quero saber de falação e se respeite, isso aqui. Eu corto sua língua, está me ouvindo? Carma, Neko, carma. Que diacho, eu não falei nada. Isso serve pra você também, ouviu, Nastaça? Ora. Aqui, o que você tem a ver com esse assunto, Tobias? E eu posso saber? Ele é o noivo, aí. Ah, você está maluco, você está maluco aqui, ó. O noivo da Dona Belinha é o filho do Capitão Macari, meu Deus, ué? O que você está dizendo, Nastaça? Isso que você ouviu, Neko. O noivo dela é o filho do Capitão Macari, ué? Que diacho. Então, essa novidade é outra, Nastaça. Ah, conta essa história direito. Aqui. O Capitão Macari, mas o Coronel Bonés, é insaciatado. E vão casar os filhos deles, ué. Mas, meu Deus do céu, não era disso que você estava falando, não? Ai, claro que não. Hoje de noite, o Solvigari mais o Capitão Macari vão jantar lá pra moda dele poder fazer o pedido oficiário da mão de Dona Belinha pro filho dele, ué. Ela não vai aceitar isso, Nastaça. Ela já recusou da outra vez o Capitão Macari está indo lá fazer papel de idiota. Não vai não, Neko. Dessa vez, o Coronel Bonés falou primeiro foi com Dona Belinha, ué. Como assim, Nastaça? Foi ela que mandou o Coronel Bonés oficializar o pedido. Ela vai ficar noiva do moço e vai marcar a data do casório hoje de noite. É, ué. Ela vai ficar noiva do casório hoje de noite.